O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele foi tacado pro lado. O Spy matou... O que você matou? Ficou que nem um C! Eu disse. Ele ficou que nem um C! Calma, eu preciso filmar isso aqui rapidamente. Meu Deus. O Spy... O Spy ficou com um C pra mim. A... Eu vou te encontrar.